Todas as massas você aconselha não untar a lateral da forma ou é só na massa manteigada? Qualquer tipo de massa que eu for assar pra fazer corte ou um topinho, ou tirar topinho, pra fazer montagem de bolo, tá? Com qualquer massa vai acontecer isso. Se eu coloco uma massa numa forma untada, numa forma reta, se eu unto essa forma, vai acontecer ou vai dar o mesmo efeito em qualquer tipo de massa. O bolo vai encolher. Então o bolo encolheu principalmente de método espumoso. As massas de método espumoso são as que mais encolhem, tá? A massa manteigada encolhe, mas é menos. A base de óleo encolhe, mas é menos. A de método espumoso, ela encolhe, faz assim. Sobra um dedo assim na forma pra você tirar essa massa. Então assim, você perde bastante na lateral da massa porque ela desgruda e encolhe. Não vamos untar nenhum tipo de massa de bolo, tá? Gente, eu estou falando de untar formas retas, tá? Não formas trabalhadas.